Fala moçada, beleza? Tudo tranquilo? Sou Vinícius Costa, sou música e sou técnico de áudio do Centro Trabalho Jardim e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a utilização do Limiter na tua música porque eu vejo muita gente usando esse plugin com um propósito que não é o ideal dele eu vejo muita gente usando esse plugin pra usar ele como volume na verdade ele não é um plugin de volume, é um plugin de limiter pra limitar certos picos, certos transientes que a gente vê na música ali, que tem algumas partes mais altas então ele é pra limitar essas partes mais altas, beleza? e muita gente usa ele, mas com volume ele tem essa característica sim de dar volume na música, mas o ideal é que você use ele como realmente um limiter beleza? e eu vou explicar todos os parâmetros do limiter vou explicar tudo direitinho pra vocês lá dentro do computador, beleza? então vamos lá então eu estou com o projeto aberto aqui, beleza? e na verdade essa música não está nem mixada, ela não tem nada, certo? eu peguei só a bateria, só pra mostrar pra vocês mais ou menos o que o limiter faz, certo? então eu coloquei a bateria toda em solo, certo? eu estou controlando a bateria toda com esse canal aqui, que é o Drum Bus e a gente tem aqui, como todo mundo conhece, o L1, o L2 e o L3 da Waves certo? a gente vai trabalhar com cada um separado e explicando pra vocês como é que é aqui então primeiro o L1, certo? vou soltar a primeira bateria aqui pra vocês escutarem como é que ela está suando, olha só pronto é uma coisa, se vocês prestarem atenção, eu vou soltar de novo e vou falar pra vocês uma coisa a bateria normal, o bumbo, os pratos, ela vai estar batendo mais ou menos aqui, em menos 12 e na hora que bate a caixa, ela vai até em menos 6, olha só então vocês estão vendo que a caixa, ela sempre tem um pico mais alto do que os outros, do que os outros tambores da bateria o que a gente vai fazer? eu vou limitar esse pico da caixa eu vou tentar igualar a caixa junto com os outros instrumentos pra ficarem suando todos ali, iguaizinhos, certo? vamos lá então, começando, como eu falei, pelo L1 os parâmetros do limita, ele tem o Threshold, que é esse aqui tem o Outselling e tem o Release, beleza? primeiro Threshold aqui, quer dizer o que? quer dizer que eu vou colocar o ponto que eu quero que ele comece a limitar que ele comece a não deixar passar esse pico, esse transiente que a gente chama, esse pico que sempre está subindo demais então, o Threshold, quer dizer, qual é o ponto que eu vou querer que ele comece a limitar que ele comece a prender ali, aquele pico ali, pra não passar daquela certa quantidade de dB então, se eu vou habilitar ele aqui, beleza? então, aqui como vocês viram, a mesma coisa geralmente a bateria está por aqui e quando bate a caixa, ele vai até em menos 6 então, eu vou colocar esse Threshold mais ou menos um pouco abaixo de menos 6 que é pra ele começar a limitar, beleza? esse pico da caixa ah, uma coisa logo, deixa eu explicar logo pra vocês, esse Outselling também cara, o ideal é que a gente trabalhe sempre o Threshold e o Outselling junto certo? é por isso que tem esse botão aqui, Link, no plugin justamente pra eu trabalhar os dois juntos tá vendo? os dois descem e sobem junto se eu for só aqui em um, ele é só um de cada vez mas, aqui no Link, vem os dois juntos e por que os dois juntos? porque esse plugin, quando eu baixo aqui o Threshold ele tem uma característica de compensação de volume automático então, se eu só baixar o meu Threshold aqui ele vai limitar, mas ele vai subir o volume automaticamente ele vai compensar o que eu cortei, ele vai compensar automaticamente beleza? e na verdade, eu não quero usar esse plugin como volume eu quero usar ele como um limiter mesmo pra ele limitar, né, os picos da caixa então, eu vou usar o Link que aí eu consigo limitar sem alterar o meu volume final assim, quando for lá no meu Master final eu posso sim subir o volume porque eu já tô limitando, tô baixando certo? eu tô limitando certos dBs e eu vou compensar isso lá no meu Master e não aqui no canal da bateria então, vamos lá, olha só pronto, vocês estão vendo aqui, né que eu limitei aqui a caixa vou soltar de novo, vocês vão ver que aqui ela vai estar batendo sempre menos 12 não vai estar mais e menos 6 a caixa, olha só e eu acabei que não alterei o volume vocês vão ver, se eu deixar o Alt-In-Cell lá em cima e deixar só o Threshold, vocês vão ver que ela vai aumentar o volume, olha só viu? e não é isso que eu quero, né? ela até saturou aqui, ó vocês estão vendo que ela saturou, certo? então, o que eu quero é que ela limite mas não dê essa compensação de volume eu quero que ela mantenha no mesmo volume beleza? então, eu vou trabalhar com o Link aqui, ó tá bom? então, pronto achei o meu ponto de Threshold trabalhei com o Selling agora, o que eu vou trabalhar? o Release e o que esse Release faz? o Release, quer dizer o tempo que ele vai demorar depois que ele limitou esse pico então, se eu deixar um Release curto certo? ele vai voltar, ele vai limitar e vai voltar mais rápido certo? e se eu deixar ele longo ele vai limitar e vai demorar para voltar para o ponto zero de não limitado tá? e tem uma característica aqui que se eu deixar o Release curto ele tende a caixa ficar mais aguda ele tende a aparecer mais os pratos e se eu deixar o Release aqui Release longo ele tende a deixar o som mais aveludado, né? o som um pouquinho mais menos prato menos caixa e eu vou mostrar isso para vocês eu vou exagerar certo? e vocês vão ver a diferença ó primeiro, Release curto vão ver que tem a aparência mais de prato a aparência da caixa mais aguda olha só agora o Release longo Pronto, vocês viram aí o Release e também a gente vê visualmente que o mais curto aqui na atenuação vocês veem que ele volta mais rápido se eu deixar o Release longo ela demora mais para voltar olha só Release curto de novo e Release longo vocês vão ver que a atenuação ela demora um pouco mais para voltar para o ponto zero beleza? vou até aumentar um pouquinho mais isso aqui deixar mais ou menos menos 10 dB aqui agora a gente vai achar o ponto do Release certo? o ponto certo esse ponto do Release vai depender da tua música vai depender do teu gosto se tu quer uma caixa mais presente ou se tu quer uma caixa um pouco mais aveludada uma caixa um pouco mais suave tá? então vamos lá achar o ponto do Release aqui pronto pra mim o ponto é esse aqui certo? como eu falei vai depender da tua música vai depender do teu gosto beleza? então a gente passou o L1 tem o famoso L2 também vou colocar aqui o L2 que ele tem os mesmos parâmetros do L1 a diferença dele que o Release eu tenho a opção de deixar ele no automático que é eu deixar essa opção marcada aqui ARC ou posso usar ela manual também beleza? deixa eu deixar aqui onde estava vou deixar no automático vou fazer a mesma coisa vou procurar o ponto do Threshold sem alterar o volume trabalhando com Threshold de Outselling e vou deixar o Release no automático e vocês vão ver olha só agora vamos comparar entre o L1 que eu trabalhei com o Release manual e o L2 que o Release está automático vamos lá primeiro L1 Release manual agora L2 Release automático beleza? então eu reparei aqui que no Release automático a caixa ficou um pouco mais suave não está tão agressivo quanto o L1 eu achei melhor então deixar o Release no automático que ele trabalha de acordo com a batida de acordo com o que ele acha então para mim está legal isso aqui de acordo com o que o plugin mesmo eu acho para mim está legal eu prefiro trabalhar assim do que manual e depois dele vem o L3 da Waves também que é um limite muito bacana porque eu tenho os mesmos parâmetros de Threshold Outselling aqui mas quando eu trabalho com Threshold Outselling eu vejo aqui exatamente as frequências que ele vai estar limitando e eu posso também dar um ganho ou dar um corte é como se fosse um equalizador para dizer a verdade esse aqui beleza então vamos tirar o L2 vou colocar o L3 vou achar a mesma coisa achar o ponto do Threshold e o Outselling e vocês vão ver aqui as frequências que ele vai estar limitando olha só vocês estão vendo que ele dá um ganho negativo além de dar um ganho negativo eu posso vir aqui na frequência por exemplo e cortar essa frequência olha só posso cortar posso subir ela se eu cortar vai ficar diferente claro e ela tem o release automático também tem essa opção aqui o ARC é Master Release beleza posso deixar ela manual posso deixar aqui de outras formas mas eu prefiro deixar ela no automático beleza então esse é o limiter tá beleza eu quero que vocês espero que vocês tenham entendido né aqui todo o conceito todo a forma de usar o limiter beleza e não usarem como volume como muita gente usa como a gente vê muita gente usando claro claro não tem problema se você quiser usar como volume se você quiser baixar só o threshold e deixar o out in selling lá em cima não tem problema mas o ideal é que você trabalhe ele da maneira correta que ele é feito para usar que é feito para usar como um limitador certo de certos picos e não não o volume tem gente que usa mesmo só como volume baixa só o threshold baixa faz uma compressão fortíssima aqui e deixa o out in selling lá em cima beleza e acaba que você aumenta o volume da sua música você não vai conseguir limitar o transiente que você quer que limite e você vai acabar estragando a sua mix estragando a sua música beleza então galera entenda bem os conceitos treina bastante pega uma música na internet alguma coisa coloca essa música coloca o plugin tenta trabalhar do teu jeito tenta limitar tenta ver a melhor forma de tu trabalhar com esse plugin beleza e tu entender os parâmetros dele tenta entender vai mexendo coloca o release tu trabalha com ele num release longo release curto release médio tenta trabalhar de todas as formas que é pra tu entender o que é realmente o release o ponto de threshold o out selling tu trabalha bastante mesmo isso pra tu entender bem o conceito pra tu entender bem como é que utiliza ele beleza então espero que vocês tenham gostado galera grande abraço até a próxima valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto